Os brasileiros ficaram revoltados, né gente, com essa história do arroz. Ano passado, em 2023, nós tivemos uma safra recorde de arroz no país. E mesmo assim o preço do arroz não baixou. 70% do nosso arroz que nós consumimos vem do agro do sul. E a gente não entendia por que o arroz estava caro. O que é que eles faziam? Ocupava o governo do presidente Lula. Dizendo que o Lula não conseguia baixar o preço e o Lula tentou de várias maneiras baixar o preço. Tirou subsídios, reduziu o imposto, tentou comprar o arroz do sul para colocar nos galpões da Conab e vender mais barato para o povo brasileiro, mas mesmo assim o arroz sempre se manteve alto. E o que é que a gente viu os bolsonaristas falando? Que o arroz estava caro, vários foram para o mercantil mostrar o arroz caro, né? Hoje a gente sabe por que. Eles estavam escondendo o arroz, estocando o arroz para manter o preço caro e culpar o governo federal. Eles queriam culpar o governo do Lula às custas do sofrimento do povo brasileiro. Essa é a maneira que eles agem, né? Eles fizeram assim com leite e agora fizeram com arroz. Só que dessa vez o Lula não caiu na deles, importou o arroz. Mas nós brasileiros assistimos essa luta, nessa guerra de braços e vimos a sacanagem do agro, que não está preocupado com o povo e sim com os lucros e prejudicar o governo. Então está na hora do povo brasileiro revidar o que o agro está fazendo. E sabe como é que a gente revida isso, gente? Não comprando o arroz deles. O Lula não vai importar o arroz que vem de fora? Não vem escrito governo federal? Vamos comprar só o arroz importado. Se o agro quiser vender arroz, que baixe o preço, tá? Que seja justo. A gente não compra roupa de fora, da Xem, de outras lojas mais baratas. Está na hora de abrir o comércio também internacional para os alimentos. Não é justo o brasileiro ficar refém do agronegócios. Não é justo a gente pagar caro para os empresários do agro ficarem ricos e manipularem o governo. Isso não é justo. Os brasileiros vão revidar. Compraremos só o arroz importado do governo federal. E se o agro quiser vender, que venda mais barato do que os 4 reais o quilo que a gente vai comprar. É, tem que ter concorrência. Quando não tem concorrência, dá nisso. Bota o preço que quer, estoca, esconde arroz, extorquindo o brasileiro. Não queremos mais isso. Queremos abrir o comércio para tudo. É para ter concorrência em tudo. Chega de facilidade para esses empresários.